Vamos aplaudir a Jesus que Ele merece? Glória a Deus! Os seus problemas Jesus resolveu A sua dor então chegou ao fim Sai, desce e venha pra Jesus Que deu sua vida por você Em seus passos Ele te conduz Nessa força você vai vencer Sim, você é tudo forte Naquele que te fortalece Ele te enche de gozo e paz Te faz um vencedor Você é tudo forte, pode Naquele que te fortalece Ele te enche de gozo e paz E te faz um vencedor Diga glória a Deus! Fala seu adeus, tudo posso Naquele que me fortalece Ele me dá esperança Ele me enche de gozo e paz E me faz um vencedor Glória a Deus! Eu não sei o que te aconteceu Pra você ficar tão triste assim Canta pro seu irmão, ó Seus problemas Jesus resolveu A sua dor então chegou ao fim Sai, desce e venha pra Jesus Que deu sua vida por você Em seus passos Ele te conduz Nessa força você já tem seu Você é tudo forte Naquele que te fortalece Ele te enche de gozo e paz E te faz um vencedor Você é tudo forte Naquele que te fortalece Ele te enche Só você vai declarar pra Ele Eu tudo posso naquele que me fortalece Eu tudo posso naquele que me fortalece Ele me enche Ele me faz um vencedor Mais uma vez Mais uma vez Eu tudo posso naquele que me fortalece Ele me enche Ele me enche de gozo E me faz um vencedor Você é tudo forte Naquele que te fortalece Ele te enche de gozo e paz E te faz um vencedor Você é tudo forte Naquele que te fortalece Ele te enche de gozo e paz E te faz um vencedor 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 Você é tudo forte E me faz um vencedor Diga agora Deus Deus te abençoe Bora aplaudir bem forte Jesus Que é mais que vencedor E faz barulho que ele merece